O cruzamento do Gilberto, Everaldo! Gol! Do Bahia! Deu Everaldo Stum! Camisa 9! Apoio, Caixa 163 anos. Acredita e vem com a gente! BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia! Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros! Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. É pra frente, é pra gente! Governo do Estado, Bahia!